E a delação de Delcídio teve forte repercussão lá no Congresso. A oposição pediu a saída de Aloysio Mercadante do governo. Os partidos de oposição anunciaram que vão pedir a prisão de Mercadante. Eles acusam o petista de obstrução da justiça. A oposição afirma também que a delação enfraquece ainda mais o governo. Mais uma cena deprimente que vem à tona do governo do PT, do ex-presidente Lula e do atual presidente Dilma. A sociedade já não suporta mais ter que conviver com os escândalos dia a dia e cada vez mais com proporções que chegam à presidente da república, a seus ministros. A base aliada saiu em defesa do ministro. O líder do governo na Câmara afirmou que Mercadante foi firme nas explicações e defendeu a presidenta Dilma Rousseff em um eventual processo de impeachment. A nossa Constituição é clara. Qualquer que seja o fato ou a delação, a pessoa da presidente tem que ter cometido o crime de responsabilidade. E a presidenta Dilma não cometeu isso. Ela continua sendo a presidenta do Brasil. E desejo da oposição ou de parte da população que vai às ruas também não são motivos para se pedir o impeachment. A presidenta Dilma e o ex-presidente Lula estão reunidos no Palácio da Alvorada desde o começo da noite. Eles discutem a possível nomeação de Lula para o ministério. A repórter Suane Guerreiro tem as informações. Suane, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Também estão participando dessa reunião o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, e o secretário de governo, Ricardo Berzoini. E um dos principais motivos dessa conversa é a possibilidade de Lula se tornar aí um ministro. Nesse caso, o ministério mais cotado seria a secretaria de governo, que tem status de ministério, justamente pelo poder de articulação dessa pasta, tanto em relação a outros ministérios, como em relação ao Congresso Nacional. Desde a semana passada, ele já vem conversando sobre isso, mas, por enquanto, nada está confirmado. Um dos desejos do governo era definir se Lula poderia assumir sem ter algum impedimento jurídico, já que ele está sendo investigado na Lava Jato, que, inclusive, é isso que a oposição está tentando alegar. Vamos ver agora na repercussão desse assunto no Congresso Nacional. Deputados e senadores do PT defendem abertamente a nomeação do ex-presidente Lula. Qualquer governo sente-se honrado, na minha opinião, ter o Lula como ministro. Existe um desejo, e é público isso, da bancada do PT, de vários líderes aliados, que ele venha para ser ministro. Já os oposicionistas fazem duras críticas à volta do ex-presidente à esplanada. No fundo, o Lula fugindo do juiz Sérgio Moro e a Dilma fazendo de tudo para não ter o impeachment que acontecerá. O ex-presidente Lula passou parte do dia em Brasília. Chegou já de tarde. Aqui no Congresso, a visita foi avaliada como um movimento certo pela nomeação, e foi um dos principais assuntos da casa hoje. Ministro, Lula teria foro privilegiado e passaria a ter o caso analisado pelo ministro do STF, Teori Zavascki. No Congresso, partidos de oposição e movimentos de rua que pedem a saída da presidenta Dilma protestaram contra a nomeação e anunciaram que vão tentar impedir o movimento na justiça. Entre os argumentos estão o de desvio de finalidade, já que a nomeação não atenderia interesse público e violação do princípio da moralidade. Uma ação popular em cada instância da Justiça Federal, em todos os estados, pedindo uma ação cautelar no sentido de que esta nomeação será nula. Por quê? Porque há um desvio de finalidade. Os governistas, por sua vez, afirmaram que a nomeação não muda o rumo das investigações contra Lula e não é sinônimo de impunidade. O presidente Lula é um homem agregador, tem passagem em todos os segmentos da política, tem prestígio internacional, é o presidente mais bem avaliado da história do Brasil. Então, a vinda do presidente, a possível vinda do presidente Lula para o governo é algo que nós saudamos. Tereza Covineu, dá para cravar que o ex-presidente Lula vai ser ministro ou é melhor esperar um pouco mais? Olha, esse assunto de cravar só depois da anúncia oficial. Só depois da anúncia oficial. Mas é evidente que ele não estaria em Brasília se não estivesse com grande disposição para assumir o ministério. Agora, as questões que ele está discutindo com a presidente são muito importantes. E a mais importante delas é uma inflexão na política econômica. Não que o Lula seja contra ajuste fiscal, mas ele sempre disse, desde que começou o segundo mandato da presidente Dilma, que não pode ter ajuste que recaia mais sobre os mais fracos, que não pode ter ajuste que contribua para esfriar a economia. Ele enfrentou, por exemplo, a crise de 2008 estimulando o consumo e o uso do crédito. Então, são questões de tática e não de estratégia. Eu recordo muito bem que no começo do governo dele, em 2003, ele fez um ajuste para depois crescer. E eu acho que essa é a questão mais importante que ele está acertando com a presidente. Vamos ouvir o Paulo Moreira Leite mais uma vez. Paulo, há alguma razão especial para essa demora no anúncio do ex-presidente Lula como ministro? Eu acho que há. Quer dizer, além desse elemento que a Tereza apontou, existe realmente um debate sobre ele entra no governo para ser uma figura decorativa, emprestar o seu prestígio e só? Eu acho que não. Tem uma discussão aí de respeito da opinião dele. Ele é um político de um prestígio, de uma representatividade muito grande, que não pode entrar ali como se fosse mais um ministro. Então, ele tem uma autoridade, tem legitimidade para colocar questões. E tem também uma preocupação, que também é uma preocupação que vem há bastante tempo, que diz respeito à crise do Partido dos Trabalhadores e à crise do governo. Se a gente pensar no futuro, em 2018, quando se pensa em 2018, o ex-presidente Lula é visto como o último trunfo. Então, se ele entra neste governo e o governo segue nessa mesma atuada, não consegue se recuperar, não consegue recuperar popularidade, o próprio presidente Lula pode acabar contaminado por isso. Então, existe uma cautela, essa cautela que, na verdade, explica que há muito tempo se fale disso e há muito tempo haja uma certa hesitação que é compreensível, porque são cálculos que envolvem o futuro. A gente sabe que, fora os astrólogos, que têm fé, que acreditam mesmo, que enxergam o futuro, as outras pessoas não conseguem acreditar tanto assim. Então, elas ficam tentando realmente saber, porque é uma decisão que pode não só envolver o futuro do governo Dilma, mas o futuro do próprio Lula. Paulo Moreira Leite, muito obrigado, uma boa noite. Você tem uma última informação, é isso, Tereza? Sim, a presidente Dilma convocou muitos ministros, não sei se todos, mas um grande número, para uma reunião amanhã às 9h30 da manhã. E há uma expectativa nos governantes dos ministros de que já seja uma reunião para apresentar o presidente Lula ou uma reunião com ele. Isso para amanhã de manhã. Obrigado, Tereza. Boa noite a você também. Boa noite, obrigada.